O senador Raimundo Lira foi indicado pelo PMDB para presidir a Comissão Especial do Impeachment. O nome dele foi aceito por todos os partidos. Senador, essa comissão vai ser mesmo instalada na segunda-feira? Ela vai ser instalada oficialmente na próxima segunda-feira no plenário do Senado Federal e na terça-feira ela começa já o seu funcionamento na sala 2. Escolha do relator. O relator é objeto de entendimento entre os blocos e partidos que compõem a composição. Se naturalmente for escolhido o senador Antônio Anastasia, vou ter muita satisfação, muita alegria, que é um homem extremamente competente e preparado para desempenhar essa importante função. Próximos passos da comissão. Vamos trabalhar de uma forma objetiva, clara, nos próximos 10 dias. Serão 10 dias úteis conforme estabelece o regimento do Senado Federal e temos certeza que vamos trabalhar de uma forma muito tranquila e muito objetiva, porque eu já tenho dito e reconfirmado que a minha posição será de total isenção em relação ao conceito de ser contra ou a favor ou o impeachment e terei também uma postura super partidária para que possa comandar essa comissão com absoluta imparcialidade. Prazo para o relatório da comissão. O relatório será apresentado dentro dos 10 dias, que é o que estabelece a lei. Dificuldades. Eu acredito que não vai ter dificuldades, vai ter contraditório, vai ter opiniões divergentes, vai ter defesa, vai ter acusação. Acusação e defesa na comissão. Não há previsão legal de que a defesa possa participar desse processo durante os 10 dias, mas já defini aqui com a nossa equipe que nós vamos dar o direito de acusação daqueles que apresentaram o impeachment e vamos dar também o amplo direito de defesa do advogado, da presidente da república, que possivelmente será o advogado-geral da União. Disputa política. Da minha parte, eu vou conciliar. Eu vou agir como presidente. Eu vou agir, como eu falei, de forma totalmente isenta e imparcial. Mas nós não podemos esperar que cada um dos senadores, eles vão naturalmente colocar as suas posições políticas, as suas considerações legais para defender ou para acusar.